Eita, minha gente, tô chegando, tô chegando pra alegrar o povo do sertão, da capital dos barris de Aracaju. Você do nordeste brasileiro que gosta da boa música, que gosta do forró, tome-lhe forró, bom dia pra todo mundo. Eu vou cantar a música de Durval Vieira, eu vou também, acompanhado por esse mestrinho aqui, e o seu trio, Forró Lua Soto. Outra vez! Se você for embora, eu vou também, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Tenha pena de mim, meu bem, porque você é meu xodó. Se você for embora, como é que eu vivo tão só? Se você me levar, eu vou, vem, não me deixe sofrer. Sei que vou me acabar, pois eu posso ficar sem você. Se você for embora, eu vou também, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Se você for embora, eu vou também, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Se você for embora, eu vou também, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Se você for embora, eu vou também, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Se você for embora, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Se você for embora, eu não vivo sozinha, tenho o teu carinho, meu bem. Voltando com a nossa alegria, programa popular que atende a todos os gostos. Manda abraço para Zé de Morena e Zezito, no Agamenon, e um abraço a todos daí, a todos os seus familiares também. Um abraço também para Bico de Bule, na fábrica de cimento em Laranjeiras. Um abraço ao povo da cidade de Laranjeiras. Outro abraço para toda a família de Juruna e de Nascimento, lá no conjunto Dom Pedro I. Pessoal do Dom Pedro I, meu abraço a todos vocês. Quem está chegando na área aqui com muita satisfação e muita alegria, muita festa, se aproxima o São João e as padrilhas começam a aparecer, começam a mostrar seu talento, começam a mostrar quem uma melhor que a outra. Mas todas são ótimas, beleza pura. Trio Abusado da Roça chegando aqui no programa. Quem é que fala? Opa, estamos aí. Como é seu nome? Meu nome é Robson, conhecido como Robinho. Robinho? É. Ô, Robinho, seja bem-vindo. Você que toma parte, você que comanda essa festa aí? É, a gente faz parte da festa, né? Eu sou vice-presidente da Abusado da Roça no momento, estou aqui representando ela e o trio de forró também. Vamos embora. Trio Abusado da Roça, Balanço Sazoneiro. Ô, ô, senhor. É o Trio Abusado da Roça. Bora, sua aula. É, minha querida Clemilda. Não sou profeta, nem tão pouco missionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Jora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem veste nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero do olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede e bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou filho do dono. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede e bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do dono do mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Não sou profeta nem tão pouco visionário. Mas o diário desse mundo está na cara. Seu viajante na boleia do destino. Sou mais o fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com incontruzia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza da fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero do olhar de uma criança. A humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede e bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede e bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. É, sim, sim. Barriga seca não dá sono, meu filho. É, ficou um minuto. Vambora. Vambora. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede e bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eita, esse é o trio abusado da rocha. Da roça. Mas eu digo que é da rocha porque é rochado. É de rocha. É bom demais. Como é o nome da menina? Anicarini. Anicarini. Carini. Ah, e você? Meu nome é Júnior. Júnior? Isso. E o sanfoneiro? Gonçalo Moura. Ah, é Gonçalo? É. É famoso. Você é famoso. E você? Nito. Nito. E você? Gilson. Seja tudo em casa. Sejam todos bem-vindos. Confidência, a música de Jorge de Altinho. Isso. Canta. Trio abusado da roça. Vamos embora. Vamos lá. É, caponeiro. Trio abusado da roça. Simbora. Gonçalo Moura do Acordeão. Vamos fora, meu reino. Ai. Tem um segredo, menina, cadê tudo feito? Que a noite passada quase sem jeito. Eu vendo a madrugada, eu ia revelar. Quando o amor diferente estava em meus braços. Olhei pro espaço e vi lá no céu. Fui pela cadeia de se mudar. Eu lembrei das palavras doces que eu falei pra alguém. E tanto, tanto de amor me beijou como ninguém. E flutuou nos meus braços. Davaram meus planos. E os nossos segredos confidenciamos sem evitar. Eu tenho um segredo, menina, cadê tudo feito? Que a noite passada quase sem jeito Vendo a madrugada e a revela Quando o amor diferente tava em meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu O estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras do que um dia eu falei pra alguém E tanto, tanto de amor me beijou como eu ninguém E pontuou nos meus braços, tava nos meus planos E nossos segredos confidenciamos sem hesitar Laiá, 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 laiá Eu tenho um ser branco, menina cadê, tudo peito Que a noite passada quase sem jeito Eu vendo a maldade, eu ia revelar Quando o amor diferente estava em meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu O estrela cadê que se muda Eu lembrei das palavras do que eu falei pra alguém E tanto tanto de amor me beijou como ninguém Finto o olho nos braços, trabalha em meus planos E nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 lá Pois é, Lá, 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 lá Anduzando e abusando aqui no nosso programa Levantando o astral do nosso sertão Mostrando tudo o que você gosta Através da nossa música brasileira Ah, é, mandar um abraço pra pessoal de Porta Folha Pessoal de Glória, pessoal de Gararu Pessoal de Carira Alô, Carira Um abraço pra vocês Pessoal de Monte Alegre Pessoal de, olha, Poço Redondo Tem aquela cidade perto Santa Rosa do Hermírio Beijo pra vocês Todos aí da Ribeirinha, viu É, da cidade de Ribeirinha É legal pra caramba Todos assistindo o programa Qual o telefone pra show 98372625 98372625 Isso, isso E se você quer se apresentar neste programa aqui Você liga e fala com o Moisés Do telefone 98178638 98178638 Já tem algum contato pra São João, a quadrilha? Ah, sim, nós vamos participar do campeonato regional, né O campeonato regional, nós vamos participar E assim, temos Tem concursos fora, né, no interior Tem os concursos também Entendeu? Que a gente também participa Hoje nós fazemos parte da Da associação Era a federação, agora passou a ser a associação, né Associação das quadrilhas do Estado de Sergipe Nem me deu bola Uma música de Dominguinhos Canta Trio Abusado da Roça Vamos lá Sim Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola O candeeiro se apagou A forra se acabou E você nem me deu bola O candeeiro se apagou A forra se acabou E você nem me deu bola Faz isso não, coração Não jude, Deus Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Então se forra vai ser Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Então se forra vai ser Vamos lá Associação das quadrilhas do Estado de Sergipe Vamos lá Vamos lá Só no balanço Trio Abusado É quadrilha de meninos da Roça Fazendo a participação especial Enforró na foto Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola Mais uma festa que se vai Uma saudade que rola O candeeiro se apagou O candeeiro se apagou A forra se acabou E você nem me deu bola O candeeiro se apagou A forra se acabou E você nem me deu bola Faz isso não, coração Não jude, Deus Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Então se forra vai ser Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Então se forra vai ser Que beleza né Até já cheira milho verde no sertão Milho assado na brasa Na fogueira A forra seca está assolando o sertão Mas é todo ano É isso Eu não entendo Porque um lugar chove tanto Que é enxurrada Que carrega as casas E outros é seco Que não tem jeito Faz a plantação dos bichinhos Com tanto sacrifício A seca vem e leva tudo né Coisa de Deus Coisa de Deus Coisa demais né Pois é Coisa de Deus Olha eu quero mandar um abraço Para o seu Diniz E toda a sua família Da rouba aí 626 no bairro Sequeira Campos Um abraço para Galego Do Alumínio Del Rey Um abraço Aí São Cristóvão É o Del Rey Outro abraço Para Camilo Lá na Pia Beta Alô Camilo Pessoal da Pia Beta Meu abraço Para vocês Outro também Para toda a família De Oliveira Lá Entrada da Pia Beta O pessoal Da Pia Beta Albano 1 Albano 2 Um abraço Marcos Freire Um Marcos Freire Dois Que estão assistindo Nosso programa Bom dia para vocês E muito obrigado Digo o telefone Mais uma vez De show Isso é bom É bom E a época é essa E a época é essa agora O pessoal nos contratar É o 98372625 Contrato o trio abusado E também contrato A quadrilha dos Azarroços Para todo o estado De Sergipe Até para fora Se quiser Com certeza Se levar para os estates Nós vamos Oxe Está na hora É só bancar Viagem até Aqui ninguém pede É ligeirinho Que tem coceira de purga É com certeza Eu agradeço a vocês Volte quando quiser A casa é sua Agradeço a todos vocês Que vieram para os estates O casal está lindo aqui Maravilhoso Maravilhoso Ai que chique E vai vir esse ano Vai vir bombando Vixe meu Não sai daí Que eu volto já Com mais forró Para você Eita fé Antes eu chegando Com alegria Metendo Buscando De forró Para todos os lugares Que moram aqui No nosso programa Forró Um abraço para Jeffers O chefe da técnica Né Um beijo para ele A festa Continua trazendo Agora Virgínia Fonte Como é que você vai Como é bom estar aqui Viu com você Muito bom É gostoso A hora nos tanto e passa Com certeza A gente brincando aqui Pois é E você por onde eu dou Que tanta asa criou Fazendo shows Também Viajei para o sul Viajei para São Paulo Que legal Fiz alguns shows Lá na Baixada É Lá em Tanhaém Tanhaém Nunca fui Perto de Santos Já fui para Santos Uma opção de vinhos No Satélite Esporte Clube Eu já fui em tanto clube lá Que eu nem sei do nome Então E vamos cantar? Vamos cantar Com certeza Sabiávamos o que dizer Dante Luiz Gonzaga Isso Com certeza É o centenário de Luiz Gonzaga Esse ano Com certeza Então é uma homenagem A Luiz Gonzaga Simbora É dois para lá e dois para cá Fala Mimi A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a senha da piscinho Sabia vem cá também A todo mundo eu dou piscinho Siu, siu, siu Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Viva a senha da piscinho Sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que falas passarinhos Alivia minha dor Tempinha randeu Diz por favor Daviá E por que tu tá andando o mundo É tão longe ainda, meu amor Daviá Simó, lá lá de mim É o saudoso Luiz Gonzaga e Zedão É o centenário, homenagem a Luiz Gonzaga Ô, trio bondonado A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Eu vivo assim é da piscinho Daviá vem cá também A todo mundo eu dou piscinho Perguntando pro meu bem Tendo o coração vazio Vivo assim é da piscinho Sabiá vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que encanta os passarinhos Alivia minha dor Tem pena, Deus Diz por favor E tu que tanto andando o mundo Por onde anda, meu amor Viva Simó, dois pra lá, dois pra cá Segundo dizia o Luiz Gonzaga Eu ia começar a cantar agora? Agora que tá esquentando, né Climida? Agora que tava esquentando Virgínia Fontes levantando a poeira Mostrando seu talento, seus musicais Sua Virgínia, como é que vai soar a mamãe, seus meninos? Ah, manda um abraço pra ela, viu Climida Como é o nome dela? É Dona Firmina Dona Firmina Um beijo pra senhora Tá sentadinha aí assistindo a sua filha cantar Que chique Botando pra derreter Com Virgínia Fontes É minha música É sua? É minha Então vamos embora Está nesse CD aí Ah, que chique Vamos embora, Virgínia Fontes Ô, Simó Eu quero ver quem vai voar Nesse forró de arrasar Que não aguenta, não inventa De querer atrapalhar Eu quero ver você chegar Para a festa começar Usa bombeiro, vai tocando Até o dia clara e aqui no forró Pocando dinheiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Pocando dinheiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Pocando dinheiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Esse forró é bem maneiro É fácil de aprender Tem que ter um bom parceiro E saque o leite pra valer Se você quer aprender Vem aqui, eu vou te ensinar Que vai dançar um bom forró É preciso balançar E no forró do pandeiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Pocando dinheiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Simbora, bebida Só no saco, beijo Essa música é de minha composição Só pra lá Só no miudinho No forró do pandeiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter No forró do pandeiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Esse forró é bem maneiro É fácil de aprender Tem que ter um bom parceiro E saque o leite pra valer Se você quer aprender Vem aqui, eu vou te ensinar E balançando no forró É preciso balançar E no forró do pandeiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Ó do pandeiro, quero ver Vai a rua, a menina vai lançando E a poeira levantar Toneiro, puxa o pole Vai até amanhecer E na zona escurinho Botando pra derreter Simbora Tem que ser bom pra cantar esse forró Só de machucar, machucar Epa, Brigida, você é boa não Você é ótima Esse forró tem que ter um sortulejo pra cantar Vem cá, qual o telefone Pra lhe contratarem nessa época junina E durante o ano todo Que a gente não só canta forró Só não, senhor João 3042-7949-9981-0470 Um abraço pra dona Edith Juarez No alto da Coruja Não é a Coruja e o Bacurau Ó, tá chegando São João E seu Henrique da Gabriela Já tá preparando o licor É, licor do Henrique da Gabriela Que delícia Ele nunca mais fez aquelas festinhas lá, né? É verdade Que nem Giló Que nem Giló Que nem Giló É a música que você vai cantar Composição de Luiz Gonzaga Isso, e você me ajudando ali no vocal, né, querida? Em homenagem ao Centenário, né? Balanço, acordeou meu filho Uh! É, ô! Se varam em mim Laia, 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 laia Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade então se assim que é bom Por cada se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a lembrar Do amor que a gente tem que rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que me mudou e dá sofrer Ai quem me dera voltar Os braços do meu chão dó Saudade assim faz doer Amada que tem gelado Mas ninguém pode dizer Se me desprecia chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Calar em paz assim é bom, nunca pra se convencer Que é feliz sem saber, pois não sou eu Por isso que a gente vive a liga O amor que a gente deseja rever Calar em paz assim é ruim, eu tiro isso por mim E vivo doida sofrer na tua Ai quem me dera voltar, nos braços do meu chacó Calar em paz assim é ruim, eu tiro isso por mim Mas ninguém pode dizer, que me desculpe o seu chacó Calar em paz assim é bom, calar em paz assim é bom Calar em paz assim é bom, calar em paz assim é bom Calar em paz assim é bom, calar em paz assim é bom Calar em paz assim é bom, 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 calar em paz assim é bom Quero agradecer a todos vocês que fazem a PRP. A Moisés pelo convite. A Maria Helena. Olha ela lá. Eu ia falar dela. É responsável pela maquiagem da gente. As dicas que ela dá de produção. Virginia, faça isso. Isso é maravilhoso. Quero agradecer também. Obrigada a você, Virginia. Um beijo grande no seu coração. Boas festas, Julina, para você. Bons contratos. E que todo ano você volte a brilhar nos palcos do São João de Sergipe e de outros estados vizinhos. Desejo mesmo a você, Climido. E a todos, colegas forrozeiros, cantores em geral, que trabalham, que fazem a música sergipana. Não só forrozeiro, mas todos que fazem música. Os artistas sergipanos. Um abraço no coração de cada um de vocês. E a gente volta já, já. Não sai daí. Um beijo. Eita, voltando com a alegria. Alegria mora aqui no programa Forro No Assalto, na sua TV PLP. Canal 2, a imagem da terra. Mandando um abraço para a dona Creuza e Negão lá no Mosqueiro. Pessoal do Mosqueiro, um abraço para você. Um abraço para os moradores da cidade de Barra de Coqueiro assistindo o nosso programa. Um abraço para Jânio Porto e sua mãe lá em Barra de Coqueiro. Um abraço para todo mundo. Quem está chegando na hora? Eita, quem é? Trio Asa Branca na pessoa de Ararão. Bom dia, meu querido. Bom dia, Clemilda. Tudo bom? Tudo jóia. Cadê as mangas? Agora não tem não, mas vai ter. Aqui estou eu, que é composição de Jax do Poder. Canta Ararão do Nordeste, Trio Asa Branca. É a música do meu primeiro trabalho, né? É a música do meu primeiro trabalho, né? Aqui estou eu, Cê é pra cantar rojão. Aqui estou eu, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Cê é pra cantar rojão. Aqui estou eu, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Ao lado do Raimundinho, Que me acompanha nos baixos, Eita, Sanfoneiro macho, Coincida e impropria, Pra tocar forró e samba, Pra mocidade dançar. Cê é pra cantar rojão, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Cê é pra cantar rojão, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Aqui estou eu, Cê é pra cantar rojão, Aqui estou eu, Aqui estou eu, aqui estou eu, serve pra cantar rojão Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu Enquanto tiver cachaça e mulher nesse pagode Raimundo puxando o fole, acompanhando o rojão E vou até de madrugada cantando o coquimaião Segura Caminho! Aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu Ao lado do Raimundinho Que me acompanha nos baixos Eita, confoneiro macho Coincida e própria Pra tocar forró e samba Pra no cidade dançar É pra cantar rojão aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu É pra cantar rojão aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu É pra cantar rojão aqui estou eu, aqui estou eu, aqui estou eu Enquanto tiver cachaça e mulher nesse pagode Raimundo puxando o fole, acompanha meu rojão Eu vou até de madrugada cantando o coquimaião Eita trupé danado é alegria total do programa forró no asfalto levantando a poeira com trio asa branca na pessoa de Gildo mandando ver né Gildo? O Gildo, você gravou agora mais um CD não foi? Gravei mais um é, está lindo Você grava as músicas de Jaco, parece a cara dele rapaz É, não é que ele É, eu acho tão engraçado, e eu só toco as músicas de Jaco parece, você não escuta não? Eu escuto sim, como é quando eu escuto? Porque eu... Eu estou ligado, eu não ligo mas estou ligado Essa era a tempo, é isso que você vai cantar agora Outra música de João Silva Vamos, vamos maestro Ai, compadre, tá na hora Pega, chega, dá na espora Se manda, vamos embora Na poeira fora Vamos sumir na poeira Poeira do nosso cupiripu Pra um lugar que forró, todo tempo é bom Ai, compadre, tá na hora Pega, chega, dá na espora Se manda, vamos embora Na poeira fora Vamos sumir na poeira Poeira do nosso cupiripu Pra um lugar que forró, todo tempo é bom Aonde o fole velho toca o ano inteiro O sanfoneiro e bandaio, coração Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, todo tempo tem razão Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, todo tempo tem razão Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, o tempo todo tem razão Ai, compadre, tá na hora Pega, chega, dá na espora Se manda, vamos embora Na poeira fora Vamos sumir na poeira Poeira do nosso cupiripu Pra um lugar que forró, todo tempo é bom Ai, compadre, tá na hora Pega, chega, dá na espora Se manda, vamos embora Na poeira fora Vamos sumir na poeira Poeira do nosso cupiripu Pra um lugar que forró, todo tempo é bom Aonde o fole velho toca o ano inteiro O sanfoneiro e bandaio, coração Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, todo tempo tem razão Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, o sanfoneiro, o tempo todo tem razão Grudado na morena E tom micheiro O sanfoneiro, todo tempo tem razão Essa música lembrou Ou de casa, ou de fora Ou de casa, ou de fora Maria vai ver quem é Maria vai ver quem é Pois é Ô Gil, do qual é o telefone pra show São João, tá na porta, meu bem Tá na porta, é 9927 5149 Não vou dar todos não 9927-5149 Se der um bocadão aí Vai endoidar Não vou te apelhar, 9927-5149 Com certeza, tá ótimo Um abraço pra Chachado do Mercado Municipal Não Chachado do seu barraco Chachado, essa hora tá fazendo As comidinhas dele com a sua freguesinha Toda vez que eu vou lá, ele pergunta pra você E toda vez que, todo domingo O deputado Adelson Barreto Vai pra lá comer cuscuz Com carne frita Volta Trio Asa Branca Na pessoa de Ararão Cantando Baioneiro Gonzagão Baioneiro Gonzagão Essa tá no meu novo disco Essa é de João Silva João Silva, tá no meu novo disco Vamos lá, maestro Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Do meus amor Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Que Deus do meus amor Ontem ouvindo o rádio na pracinha Tocando coisa da nossa terrinha Aquela moda da triste partida Do baioneiro Baioneiro Gonzagão Pedi as contas Tô de malas prontas Porque cheguei agora à conclusão Que a gente sai do nosso pé de serra Mas o nosso não sai de nós não Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Do meus amor Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Que Deus do meus amor Ontem ouvindo o rádio na pracinha Tocando coisa da nossa terrinha Aquela moda da triste partida Do baioneiro Baioneiro Gonzagão Pedi as contas Tô de malas prontas Porque cheguei agora à conclusão Que a gente sai do nosso pé de serra Mas o nosso não sai de nós não Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Do meus amor Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Que Deus do meus amor Ontem ouvindo o rádio na pracinha Tocando coisa da nossa terrinha Aquela moda da triste partida Do baioneiro Baioneiro Gonzagão Pedi as contas Tô de malas prontas Porque cheguei agora à conclusão Que a gente sai do nosso pé de serra Mas o Nordeste não sai de nós não Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade Do meu amor Tá me doendo, tô doente Tô Ai que saudade De Deus do meu amor Ontem ouvindo o rádio na pracinha Tocando coisa da nossa terrinha Aquela moda da triste partida Do baioneiro 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 Gonzagão Pedi as contas Tô de malas prontas Porque cheguei agora à conclusão Que a gente sai do nosso pé de serra Mas o Nordeste não sai de nós não É sergido do trio Asabranca se preparando Tá ensaiando pro Senhor João É, ainda tá ensaiando Principalmente a música nova É, a música nova Com certeza Pra fazer certinho Com certeza Pra fazer um brilho lá no palco Do forró caju Verdade Da vila Do forró É Tio, você tem mais alguma coisa a falar? É, mandar um abraço pra minha esposa Meus filhos lá no povo Adaria Branca E mandar um abraço pra minha sogra Lá no povo Adaria Branca Que é sua fã número 1 Mandar um abraço pra Oscar Pinto Oscar Pinto, meu amigo Oscar Mas não do lugar Lá em Areia Branca Ele mora perto de mim Areia Branca do Mosqueiro Ô Pinto, um abraço pra você Oscar Pinto Que foi divulgador da Copacabó Ele não anda pela cidade Se socou ali De vez em quando Se socou lá e ficou por lá mesmo Se aposentou, né? É, né? Não sabe Tá nada bom Comendo mole, né? Tá bom, meu amigo Agindo, muito obrigado Pela sua presença Obrigado a você E a toda a direção Que você se encha de show E você também Saúde, viu? Muito obrigado E eu tô já voltando Um abraço Não saia daí Olha a festa Olha a alegria Do programa Com a sua alegria Todo domingo Na sua casa Mostrando pra vocês Os nossos talentos Os nossos artistas Que participam Neste programa Todos os fins de semana E você não pode perder Se você deseja Se apresentar Neste programa Ligue pra Moisés No telefone 9817-8638 9817-8638 E quem tá chegando aqui Viu o batulhinho chegando Primeira vez, né? Primeira vez Sejam bem-vindos Quem fala é você? A gente fala, né? Como é o nome do sanfoneiro? Bem, o sanfoneiro é Luquinha Luquinha? Luquinha 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 Seja bem-vindo Obrigado, Camila Na zabumba, Roberto Roberto, seja bem-vindo E o menino lá E no triângulo, Guilherme Guilherme Parece que são tudo irmã A cara do elfo Assim do outro Mas sejam bem-vindos Obrigado, obrigado Recebemos vocês Vocês de todos Com muito prazer Muita alegria Porque a gente precisa De pessoas que nunca se apresentaram Que vão mostrar seu talento E pra gente É um prazer grandioso Poder estar ao lado De um grande ícone Da música nordestina Imagina 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 Forró da musa Uma composição de trio virgulino É isso que vocês vão tocar agora Vamos embora É trio maturi Oi Olha meu amor Vou dar um jeito De te arrancar do meu peito Pra sair da solidão Tudo que eu te fiz Foi por amor Mas você me abandonou E levou o meu coração Olha meu amor Vou dar um jeito De te arrancar do meu peito Pra sair da solidão O que eu te fiz Foi por amor Mas você me abandonou E levou o meu coração É assim E agora o que é que eu faço Nessa vida tão sozinho Perdido no espaço Sem achar um só caminho Eu tenho que encontrar Uma solução Um alguém que me prenda Que me dê seu coração Eu acho que eu encontrei A minha grande paixão Eu a vi no forró A musa do meu coração Minha vida é só do forró Minha vida é só do forró Encontrei a minha musa E já não fico mais só Minha vida é só do forró Minha vida é só do forró Encontrei a minha musa E já não fico mais só Trio Maturi se apresentando pela primeira vez no programa Forrando o Asfalto Por sinal, muito bom Obrigado A gente fica feliz Saber que uma pessoa como a senhora Conhecedora dessa cultura Falar que está muito bom A gente fica muito contente Engraçado que quando chega assim fraco Eu até gosto de dizer Para não pensar que está abafando Então vou ficar com o pé atrás agora Não, agora você vai ficar só com o pé na frente Obrigado Porque daqui para frente você vai brilhar muito mais Fé em Deus Pois é, você tem alguma mensagem para mandar para alguém? Então a gente gostaria de agradecer Ao pessoal lá da Orquestra Sanfônica Inclusive os componentes aqui Da Orquestra Sanfônica Eles são da Orquestra, é? Exatamente O de Robertinho toca Isso, Robertinho, filho da senhora Pois é A gente costuma chamar ele de Roberto Jackson A gente costuma chamar ele de Roberto Jackson Eu chamo ele de Garoto Tchan Garoto Tchan, né? Ah, pois Zé da Gabriela Zé da Gabriela, isso Forró do Maturi Isso É a composição do forró Maturi É da gente, é essa, né? Essa é uma composição que eu fiz Para homenagear a minha cidade Ribeirópolis Eu sou de lá, de Ribeirópolis Você é de Ribeirópolis? É, morava em um bairro chamado Divinéa Então eu fiz essa música Para homenagear o pessoal lá da Divinéa, né? Então, morte para eles Agora eles recebam de braços abertos Obrigado E está no nosso CD também, é essa? O trio Maturi com a música homenageando Ribeirópolis Vamos lá! Quando eu era menino morava na Divinéia A Divinéia lá do Zé do Gabriela O raboque era imbocado e ninguém podia olhar A sua filha é tão zela Quando eu era menino morava na Divinéia A Divinéia lá do Zé do Gabriela O raboque era imbocado e ninguém podia olhar Pra sua filha é tão zela Mas sabia o rabo é que o forró da Divinéia Quem animava a festa era a sua filha é tão zela Mas sabia o rabo é que o forró da Divinéia Quem animava a festa era a sua filha é tão zela Quando ela chega no salão e começa a dançar Todo mundo se levanta e ninguém quer mais parar Quando seu vestido bordado começa logo a dançar E o forrozeiro a gritar Esse forró não tem hora pra acabar Vai amanhecer o dia até o sol raiar Esse forró não tem hora pra acabar Quanto mais a gente toca mais o povo quer dançar Esse forró não tem hora pra acabar Vai amanhecer o dia até o sol raiar Esse forró não tem hora pra acabar Quanto mais a gente toca mais o povo quer dançar Quando eu era menino morava na Divinéia A Divinéia lá do Zé do Gabriela O raboque era imbocado e ninguém podia olhar Pra sua filha é tão zela Quando eu era menino morava na Divinéia A Divinéia lá do Zé do Gabriela O raboque era imbocado e ninguém podia olhar Pra sua filha é tão zela Mas sabia o rabo é que o forró da Divinéia Quem animava a festa era a sua filha é tão zela Mas sabia o rabo é que o forró da Divinéia Quem animava a festa era a sua filha é tão zela Quando ela chega no salão e começa a dançar Todo mundo se levanta e ninguém quer mais parar Com seu vestido bordado começa logo a rodar O salão fica animado e o forrozeiro a cantar Esse forró não tem hora pra acabar Vai amanhecer o dia até o sol raiar Esse forró não tem hora pra acabar Quanto mais a gente toca mais o povo quer dançar Esse forró não tem hora pra acabar Vai amanhecer o dia até o sol raiar Esse forró não tem hora pra acabar Quanto mais a gente dança mais o povo quer dançar Bom demais Vixe Maria Pra encerrar o programa tem que ser fera mesmo Zé Miúdo um abraço pra vocês Zé de Zé de Merita Tanto Zé que só na Paraíba Zé Raimundo Beto Freitas e Neco do Frutapão Deixa eu ver Cadê o Frutapão que não aparece mais? Um abraço para a mãe de Leão Na Coroa do Meio Todo pessoal da Coroa do Meio merece o nosso abraço Que tá todo mundo assistindo Um abraço também para Neném, Júlia, Keila, Gavião João Cláudio e todos da... MR MR, que diabo é isso? MR, que diabo é isso? Dona Beti, Sara e Bia No loteamento Santa Cecília Um abraço pra vocês aí Pra todo mundo da região Mais um abraço pra... Vamos embora Você me encher de papel aqui Um abraço pra todos da oficina Automed e Sá Retoque Sá Retoque Mas isso é invenção do Moisés Meu povo Vocês têm alguma mensagem Pra mandar pra alguém? Não, não Especialmente a gente só queria agradecer A oportunidade Tem nada que agradecer Vocês ouviram mais vezes A Moisés Vocês são muito bons Muito obrigado Gente, irmão E quem quiser contratar a gente É só ligar, né? É, liga o telefone 8835-4792 8835-4792 9950-4807 9950-4807 É só ligar E aí a gente faz festa até amanhecer o dia Só são vocês É, o grupo Tem mais gente Exatamente O grupo é basicamente a gente aqui, né? Nós quatro Mas assim, se tiver uma festa grande A gente pode colocar outros Leva mais pessoas, né? Exatamente Ah, tá Eu quero desejar um bom domingo pra vocês Um começo de semana cheio de paz Desejar meus colegas de trabalho Muito obrigado Uma semana de paz Pra gente se encontrar Se Deus quiser Na próxima semana E vocês ficam na companhia Do trio Maturico A música Resto de Amor Do trio Norestino Isso mesmo Tchau, gente Já vou Domingo a gente volta Se Deus quiser A gente volta Se encontrar Até lá Obrigado, obrigado Você diz que eu não presto Que sou um resto de amor Que ninguém quer Que qualquer dia vai me dar um fora Vai me mandar embora Me chutar de pé Mas quando a noite teste Você me procura Com tanta loucura Louca pra me amar E eu fico louco De tanto desejo Me deito na cama E você vai me dar Até o dia clarear Amor Até o dia clarear Amor Até o dia clarear Amor Até o dia clarear Que amor é esse Que de dia manda embora Que de noite chora Pedindo pra ficar De dia me detesta Acaba logo a festa Me diz que nada presta Mas de noite vai me dar Amor Até o dia clarear Até o dia clarear Amor Até o dia clarear Amor Até o dia clarear Você diz que eu não presto, que sou um resto de amor que ninguém quer E qualquer dia vai me dar um fora, vai me mandar embora, me chutar de pé Mas quando anoitece você me procura, com tanta ternura louca pra me amar E eu fico louco de tanto desejo, me deito na cama e você vai me dar Até o dia clarear, amor, até o dia clarear Que amor é esse que de dia manda embora, e de noite chora pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba logo a festa, e diz que nada presta, mas de noite quer me dar Amor, até o dia clarear Amor, amor, até o dia clarear Amor, amor, até o dia clarear A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL